Foram 80 anos de uma vida cheia de sonhos e pesadelos. Não perca o especial Zé do Caixão, Mojica 80 Anos. Com todos os episódios da série Zé do Caixão, mais a estrela do filme As Fábulas Negras. Neste domingo, a partir das 7 e 15 da noite. Somente no Space. Até lá, até lá, até lá. Tchau.